Olá pra você, meu amigo cabeleireiro, cabeleireira do Brasil e do mundo! Estou novamente aqui trazendo esse quadro pra vocês que muitos de vocês gostaram, pediram, me mandaram diversos vídeos, me mandaram links de vídeos do Brasil e do mundo pra que eu pudesse comentar aqui sobre o que aconteceu e sobre como resolver os cabelos que foram ali processados com o ferro quente e tantas outras coisas. Se você não viu o último vídeo, dá uma olhada aqui na lista, dá uma olhada no meu canal que eu já comentei sobre alguns cabelos que estão na internet e que foram um desastre. Eu vou mostrar pra você agora aqui que foi um dos mais comentados, um dos mais pedidos, porque essa loirinha aqui, ela realmente complicou a sua vida depois dessa ação dela aqui. Eu vou entrar com o vídeo pra que vocês possam ver, vamos lá! Imagine você fazendo um tutorial ensinando como fazer um babyliss, né? Você sabe fazer um babyliss, você comprou um ferro quente que vá entregar o resultado. E aí você, com toda a destreza, começa a enrolar o cabelo pra fazer o cachinho, com toda aquela propriedade, né? Como se fosse um profissional, uma profissional do meio. Que é o que essa moça tá achando que é, né? Olha o tempo que ela deixa o ferro no cabelo. E o pior, por que que não desliga a câmera, né? Depois que aconteceu essa tragédia, né? Num outro vídeo, eu comento do porquê que isso acontece num cabelo crespo. O cabelo crespo é um cabelo sensível. Mais sensível do que um cabelo liso. Nesse caso aqui, ele é um cabelo liso, mas é um cabelo fino. Perceba que, do lugar do mundo em que ela esteja ali fazendo esse vídeo, talvez ela seja uma italiana, seja uma polonesa, não sei ao certo. Mas, pela textura do cabelo dela, que ela tem um cabelo muito fino, e um cabelo já loiro, ele é frágil também. E o ferro que ela colocou ali, eu não sei se é um ferro, se é um babyliss, se é um ferro quente de você fazer os cachos, que seja profissional. Se não esquenta demais, a gente sabe que acima de 100 graus, a água já ferve. E existem alguns desses ferros quentes que chegam a mais de 200 graus. Então, imagine o que isso não faz no cabelo. Nesse caso aqui, ela colocou de uma forma em que ela pressionou depois, próximo da raiz e deixou muito tempo o cabelo com uma mecha muito fina. O que aconteceu? Rompeu. Você sabe que até mesmo a prancha, se você faz mechas no cabelo, você faz uma cor no cabelo, e com o secador e a escova, se você deixar o secador muito próximo do cabelo, você já vai ter o cabelo desbotado, ele já dissolve o pigmento artificial. E nesse caso aqui, ele não só dissolveu o pigmento natural, quanto ele quebrou o cabelo. Então, veja o problema. Talvez não tenha quebrado na tua mão ainda nenhuma das vezes, mas possivelmente, deixando o ferro muito quente no cabelo, ou mesmo o secador muito próximo, encostando no cabelo, nós queimamos o cabelo, desidratamos o cabelo. Nesse caso aqui, foi mais trágico, quebrou. Mas também se preocupe, mesmo quando não quebrar, que não deima quebrar, mas se preocupe também com esse detalhe, para não deixar tão quente no cabelo, tá certo? Vamos ao próximo. Esse aqui de novo é de franja. Me mandaram esse vídeo, né? E eu vou ver aqui, junto com vocês, vamos comentar. Não. Olha. Olha que ela está querendo criar uma franja côncava. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. É, não tem como não sentir no mínimo o dó dela. Mas, perceba que, se você quiser fazer uma franja côncava, que é aquele efeito que o centro fica mais curto, e as laterais mais alongadas, você pode criar um efeito reto, que é o efeito na linha dos olhos, ok? E aí você pode dividir ao centro, puxa um lado inteiro, mantendo o comprimento, e tirando toda a parte interna da mecha, você puxa, dividir o outro lado, puxa toda a franja, mantém o comprimento, e tira a área interna da mecha. Então, essa área interna daqui, com a área interna daqui, deve ficar no mesmo comprimento. Você cria um efeito côncavo. Ou mesmo, você pode pegar a franja, você torce o cabelo, torce ele inteiro, e aí você corta reto. O que acontece? O meio fica mais curto, e as laterais ficam mais alongadas. No caso dela, ela foi tentar fazer isso na mão, na mão livre aqui, ó. Ela pegou, você já viu que ela foi numa posição pra cima, né? Invadindo mais a área interna do fio ali, tentando fazer o efeito na mão. Mas nem nós, profissionais cabeleireiros, nós conseguimos criar esse efeito com tanta precisão, quanto mais a pessoa fazendo em casa, com uma tesoura de cortar pano. É lógico que não vai dar certo. E ainda, por sinal, ela ainda cortou o dedo. Olha, olha que desastre. Ai, vamos ver. Vamos ver o outro. Cabelo molhado, gente. Olha a fumaça. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vou voltar esse. Vamos entender o que aconteceu. Calma aí. Já tá passando a prancha. O cabelo parece que tá úmido, ou tá úmido de água, úmido de algum óleo, ou um defrizante, reparador de ponta, sei lá. Mas aí tem alguma coisa embaixo pra pegar fogo. Calma aí. Como assim pegou fogo? Porque esse cabelo dela tá úmido. Ela não passou algum produto que seja inflamável no cabelo. Alguns produtos são a base de álcool, mas você não vai passar algum produto que contém álcool no cabelo antes de você aplicar a prancha, uma fonte de calor, porque o álcool, por si só, já resseca o cabelo. E ainda você vai aplicar uma fonte de calor pra ressecar ainda mais. Não faça. No caso dela, não dá pra ver o que tem ali embaixo. Se tem uma vela, mas o quarto tá claro, não é de noite sem luz pra ter uma vela. Será que o cabelo ficou por muito tempo ali dentro da prancha, a ponto de aquecer tanto pra pegar fogo? Olha, gente, vai ficar uma incógnita, essa fica uma incógnita na minha cabeça e na cabeça de vocês, porque de verdade aqui, eu não sei o que aconteceu. Porque pegar fogo, pegar fogo foi demais pra mim. Bom, esses foram alguns cabelos que eu apresentei pra vocês. É lógico que eu estou comentando aqui com um olhar mais técnico, um olhar como professor, como hair stylist, como colorimetrista e como cabeleireiro, assim como você. Eu estou vendo aqui situações em que a cliente tenta fazer em casa. Então você, cliente que me escuta agora, não tente fazer em casa. Química é algo sério. Ferramentas foram criadas para o profissional. Existem algumas ferramentas que você pode fazer em casa? Existem. Mas você tem que ter muito cuidado na questão de você desidratar o teu cabelo, na questão de você clarear o teu cabelo, desbotar mesmo o cabelo natural. E você, profissional, você precisa passar pra tua cliente um produto certo de manutenção. No caso da cliente agora que pegou fogo no cabelo, daquela cliente final, daquela pessoa que pegou fogo no cabelo. Não sei ao certo o que tinha no cabelo dela. Mas a questão é, pegou fogo e ela estava com uma ferramenta que esquenta demais e estava aplicando no cabelo também úmido. Então não faça num cabelo úmido. Ou úmido mesmo de água, ou úmido de produto. Por quê? Porque aí você frita o cabelo. E ele acaba esquentando ainda mais. Porque você esquenta ainda mais a própria água que existe no fio e essa superaquece demais o fio e o fio fica comprometido e ele pode até se romper como nós vimos aqui em outros casos de ferro quente. Então é isso. Esse vídeo já ficou longo demais e eu quero que você me ajude nos próximos, dentro desse quadro, pra que eu possa comentar cabelos da internet. Pelo WhatsApp, pelo Instagram, no próprio YouTube, pra que eu possa falar pra você do porquê que isso aconteceu e como você pode fazer, se tiver como, né? Como você pode fazer para corrigir. Então coloque aqui nos comentários sobre o que você achou. Me mande também links de outros vídeos que você também queira que eu comente aqui dentro desse quadro e me ajude a propagar pra mais pessoas pra que também possa ajudar profissionais, pra que possa entender ao certo do porquê que essas reações acontecem, tá certo? Me dê o teu like aqui, por favor, propaga esse vídeo pra mais pessoas, porque assim nós estaríamos ajudando mais profissionais e nos vemos no próximo vídeo.